Tá indo. É isso aí, já estamos entrando no ar aí, já estamos entrando e deixa eu marcar você aqui, se eu marcar, eu vou pegar aqui a minha página do Facebook. Só um momentinho aí, nós já estamos no ar, tá? Mas eu vou fazer a abertura aqui. A abertura. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês aí, os seguidores e seguidoras do blog do Chicão Soma Vila? Estamos iniciando mais um programa, o Ponto da Política. Eu sou o Chicão Soma Vila, editor deste programa, hoje, quarta-feira, 5 de maio de 2021. Na pauta de hoje, assistência médica e previdenciária antes e pós-redemocratização no Brasil. E para falar desses assuntos, né, ou desse assunto, na conexão direto de Curitiba está Lara Kubis. Ela é cirurgia dentista, mestre em saúde coletiva, trabalhadora do SUS há 15 anos, militante da rede feminista de saúde. E, Lara, eu agradeço muito por você ter aceitado participar desse programa. Boa noite, como que está você? Está tudo legal? Enquanto você cumprimenta as pessoas, eu vou compartilhar no Facebook, ok? Boa noite, Chicão. Boa noite a todos que nos acompanham. Agradeço o convite para a gente falar de um tema tão importante, sempre importante, que é o SUS. que nós estamos apertos aí à discussão, né? Legal, legal. Bacana. Deixa eu pegar aqui minha página para marcar. Deixa eu ver aqui. Legal. Viro aqui. Agora eu vou marcar a Lara aqui. Lara. Então, Alberto. Então, Alberto. Carlos. Quero ver meu... Opa, só um momentinho que nós já... Já nos acertamos aí. Tá aí. Legal. Publicar. Vamos lá. Já estamos iniciando aí. Já está na minha página pessoal também. E eu peço aí, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, inclusive na minha página pessoal, Chicão Soma Vila, peço que vocês venham para a página do blog do Chicão Soma Vila no Facebook, que aí vocês podem interagir conosco, e eu coloco aqui as perguntas, as participações de vocês aí, tá? Então, quem está na minha página, Chicão Soma Vila, na página pessoal, por favor, venham para a página do blog do Chicão Soma Vila no Facebook. Então, Lara, para esquentar os tamborins, eu sempre puxo um assunto do dia, alguma coisa assim que esteja acontecendo, né? Então, na CPI do genocídio, né, que está acontecendo, foi instalada há poucos dias, deu uma polêmica danada, não queriam o Renan Calheiros, o governo não queria o relator Renan Calheiros, não sei porquê, quem não deve não teme, mas, enfim, os depoimentos dos ex-ministros da saúde estão acontecendo lá no Senado Federal. Ontem foi a vez do Mandetta, né, o primeiro, né, depois foi o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, e hoje o também ex-ministro da saúde do governo Bolsonaro, Nelson Taich. mas o... e depois seria também a participação do ex-ministro general e especialista em logística, diz ele, né, Eduardo Pazuello, enfim, ele é general do Exército Brasileiro, que só irá participar, ele falou que só irá participar, ao menos o que deu os senadores pró-governo na CPI ontem, falando que ele só irá poder participar, que ele não poderia participar apenas daqui a uns 15 dias, é porque ele alega que teve contato com dois coronéis que estariam infectados pela Covid, tudo bem. Então, Lara Kubis, essa CPI, ela está dando muito o que falar, né, e a gente sabe que mentir na CPI pode dar xilindró, pode dar cadeia, né, e eu acho, ou ao menos penso, né, que ninguém vai se aventurar aí em querer mentir durante o depoimento para defender o governo, se aventurar, vai, né, pois caso isso aconteça, nós sabemos, como já falei, o mentiroso vai para onde? Pode sair da ogemada ou direto para o xilindró. Qual a sua avaliação sobre a CPI do genocídio? Olha, Chicão, eu sou um pouco hesitante, porque, apesar da composição aí da CPI, relatoria, presidência, digamos, estar favorável, entre aspas, a nós, né, aos progressistas, ainda assim, a gente está dentro do Congresso, né, então, a gente sabe da força ainda, por uma série de questões, a força ainda que o governo tem junto ao Congresso Nacional, eu peguei umas partes da fala do Mandetta e do Teich, e eu acho que a gente tem que ter bastante clareza em quem são esses dois, né, porque a gente vê também as pessoas com um pouquinho, quiçá, de lucidez, como o Mandetta e o Teich, que acabaram saindo do governo por divergências com o Bolsonaro, mas saber exatamente quem eles são, né, eles fazem e fizeram parte desse governo. O Mandetta, por exemplo, foi um dos que participou da retirada do programa Mais Médicos, né, dos médicos cubanos do governo, isso foi um impacto imenso dentro do SUS, para a população brasileira, então, até onde ele estava alinhado ao governo, e fez coisas muito ruins, tudo bem. Então, agora, eu não, particularmente, não confio muito nas falas deles, se eximindo de responsabilidade do cenário que nós temos hoje, né. A gente sabe da loucura do Bolsonaro, no sentido de dizer como anda, mandam as coisas, e o que acontece com qualquer pessoa que vai contra ele, mas eu ainda estou, eu acho que a gente tem que assistir mais dessa CPI, e acompanhar direitinho, de perto, e não se iludir muito, assim, particularmente, principalmente com as falas dos ex-ministros, né. Agora, quanto ao não comparecimento do Pazuello, eu fico reticente também, porque, veja, Flávio Bolsonaro e o Queiroz fugiram de depoimentos e conseguiram, né, isso, sem nenhuma, digamos, nenhum senão, né, nenhuma, eles não tiveram nenhum problema em fugir de depoimentos, etc e tal, então eu fico bastante reticente e descrente, assim, mas espero que, eu acho que já é alguma coisa, né, acho que a gente tem que acompanhar o andamento e ver os resultados, né. Perfeito, perfeito, legal, deixa eu ver aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, vamos ver aqui, o Roberto Delmeida Marques, boa noite, está dando boa noite para a gente aí, o Roberto Delmeida Marques, obrigado, e eu peço aí, pessoal, a todos vocês, se puderem compartilhar também essa live, né, curtir, legal também, compartilhar essa live, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, e, principalmente, fiquem por dentro, né, sobre os comentários, as falas, as colocações da nossa convidada, Laura Cobes, deixa eu ver aqui, João Pedro de Lima, boa noite também, dando um alô para a gente, o Luiz Carlos Heleno, Olá, Lara e Chicão, beleza pura, caralhão, tudo jóia, um grande abraço para você, aí, bom debate, está aqui o Luiz, salve, Chicão e Lara, Aldo Alberto Fávero, legal, boa noite para todos eles aí, né, Lara, um abração para todos. Robert é um menino que promete muito, é um geógrafo que tem intenções aí na área da saúde, da geografia da saúde, que é uma área bastante importante, né, boa noite, Robert, para o irmão de João, que é meu filho, que também a gente tem feito doutrinação suzista, boa noite, Beto, responsável por boa parte da minha formação, foi meu professor, boa noite, Beto, orgulho ter você aqui. Legal, legal, deixa eu dar um, deixa eu dar uma, uma atualizada aqui, vamos ver aqui, tá ok, então, 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 Lara, veja só, antes da gente entrar no assunto principal, que é a assistência médica e previdenciária após a redemocratização, enfim, para falar do SUS, que você é especialista, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, um breve relato, fizesse um breve relato do antigo INPS, que, aliás, ele foi criado, salvo engano meu, durante o governo militar, que deu o golpe em 64, em 66, salvo engano meu, foi criado o INSS, né, gostaria que você fizesse um breve relato, enquanto eu vou mostrar uma imagem aqui, que é a carteira, como que era essa carteira do INSS, por favor, gostaria que você fizesse um relato, um breve relato sobre o INPS. Então, o INPS, ele é uma junção, né, como Instituto Nacional da Previdência Social, ele é uma junção das caixas de assistência, que eram, aí, a partir dos anos 20, mais ou menos, alguns setores, por exemplo, serviço público, ferroviários, bancários, tinham caixas de assistência, que eram financiadas por contribuição dos trabalhadores, então, se organizavam ações de assistência, assistência, eu acho importante a gente falar isso, né, assistência à saúde, é acesso a exames, consultas, internamentos, etc e tal. Como tinha muita discrepância entre essas caixas de assistência, algumas eram mais ricas, digamos assim, né, tinham mais acesso, em 66, o INPS, junta essas caixas de assistência, no Instituto Federal, ligado ao Ministério da Previdência Social. E, então, já desse tempo, é interessante a gente falar, que quem tinha acesso, eram os trabalhadores formais, aqueles com, é, carteira assinada, ou que estivessem vinculados a algum emprego formal, digamos assim, né, em 77, acho, 75, abre-se um braço do INPS, que é o INAMPS, né, e eu acho que é importante a gente falar isso, porque eu acho que desse período de INPS e INAMPS, ficou aquela ideia muito rígida na mentalidade da população, que o SUS é só assistência à saúde, que o SUS seria um filho do INAMPS, né, e o SUS é muito mais do que isso, né, a partir do, então, até a Constituição de 88, pelo INAMPS e INPS, né, INAMPS é um braço do INPS, só os trabalhadores formais tinham direito à assistência à saúde, né, médicos, consultas, exames, etc e tal. A gente ainda vê resquícios das caixas de assistência, como, por exemplo, a CACI, que é do Banco do Brasil, ou a COPEL tinha, por exemplo, aqui no Paraná tinha um serviço próprio de assistência à saúde, então a gente ainda tem resquícios desse modelo, né, de caixas específicas setoriais de certas categorias de trabalhadores, né, e a partir do SUS, determina-se, por grande movimentação social, né, foi uma luta, o SUS não foi, assim, não foi dado, né, ele foi conquistado e construído pelos movimentos populares, que o acesso à saúde seja para toda e qualquer pessoa que esteja no Brasil, né, inclusive é importante a gente pontuar isso, que até estrangeiros têm acesso à saúde no Brasil. Legal, isso, no caso, o INSS seria, o INPS seria, isso aí, uma assistência um pouco seletiva, né, nós já vamos entrar na questão do SUS, deixa eu ler aqui, Lara, desculpe, a Ana Adélia, boa noite, Chicão, boa noite, Lara, bom te ver, tá aí, legal, o Paulo Matsuzaki, é isso? Boa noite, Boa noite, Paulinho. Um grande abraço para vocês todos aí, legal, quero ver aqui, Palmeira Donda, boa noite a todas nós que defendemos e atendemos via SUS, ótimo, legal, muito nos honra. Palmeira trabalha no hospital de clínicas, é uma companheira, fez mestrado comigo, uma grande defensora do SUS, e uma grande companheira. Legal, parabéns, obrigado pela audiência, né, muito nos honra, o comparecimento, a audiência, a participação de todos vocês aí. Ela diz, parabéns, querida, Lara, e aqui, Carmen Regina Ribeiro, os trabalhadores informais tinham que recorrer à misericórdia, diz ela aqui, né, então, deixa eu colocar aqui os banners, e nós vamos chegando, Lara, eu estava começando a falar ali, né, sobre o, sobre o INSS, enfim, daí, o SUS, evidentemente, ele já passa dos 30 anos, né, foi criado aí, em 88, com a Constituição Cidadã, né, mas antes nós tivemos o INPS, que você já falou, né, e já descobriu sobre isso, e temos, depois teve, surgiu o INAMPS, né, que foi criado em, na década de 70, 77, é, então, aí que eu pergunto, por isso que eu pedi, fiz aquela, que eu intercedi ali, o acesso aos serviços oferecidos, oferecidos pelo INAMPS, ele era liberado para toda a população, ou, ou havia um certo privilégio, digamos assim, a determinadas classes da população. O INPS, na realidade, é o Instituto Nacional de Previdência Social, né, ele faz essa junção das caixas de assistência de setores, né, determinados setores de trabalhadores, e o INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, então, é um braço do INAMPS, né, uma continuação, digamos assim, em ambos, né, em toda essa história pré-SUS, apenas os trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada, tinham direito o trabalhador e seus familiares, né, esposo, esposa e filhos. Quem não tinha emprego formal, que era mais da metade da população, tinha que recorrer, como a Carminha colocou ali, a misericórdia, né, as santas casas, etc e tal, ou o pagamento mesmo privado. Perfeito, então, deixa eu ver aqui, quem mais está conosco aqui, deixa eu ver, está aqui, Rosi Cubes de Lima, boa noite, está no Rosi, né, é Rosi? É Rosi, minha mãe. Ah, legal, prazer ter vocês todos aqui, e eu continuo sempre pedindo, pessoal, se vocês puderem compartilhar essa nossa live aí, para que as pessoas conheçam aí as colocações da Lara Cubes, né, e também se puderem se inscrever em meu canal no YouTube, eu estou lá como TV O Ponto da Política, é rápido e gratuito, beleza? Então, vamos em frente aqui. Então, seria isso, quer dizer que parte da população, só que tinha acesso, o trabalhador, o trabalhador, o cidadão, o cidadão, que não estivesse registrado, teria que recorrer, não tinha acesso, teria que recorrer a particular, né, ou a instituições filantrópicas, né, ou particular, ou a instituições filantrópicas, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, né, então, eu acho que isso é fundamental a gente pontuar, porque é difícil a gente fazer as pessoas entenderem o quanto o SUS é uma conquista de cidadania, né, e o quanto a saúde é um direito, né, e a todos os, as pessoas, a todos os, todos os cidadãos, né? Perfeito, realmente, era uma situação bastante difícil, né, até dentista, desde, né, desde o tratamento dentário, na época, né, qualquer consulta, etc., de tudo a pessoa que não tivesse uma grana, digamos assim, é como é nos Estados Unidos hoje, digamos assim, lá quem não tem dinheiro só tem a ciência se pagar, né? Eu acho importante até você ter puxado isso, porque minha formação é, eu sou cirurgião dentista, né, Chicão? Uma coisa que eu pontuo é que o Brasil, tirando Cuba, mas que o esquema é diferente, a estrutura é diferente, o Brasil, o SUS, é o único país no mundo que incluiu a saúde bucal, acesso a dentistas, digamos assim, também integralmente e para toda a população. Outros países que têm sistemas públicos de saúde, como a Inglaterra, Espanha, Portugal, Austrália, Canadá, a odontologia não está inclusa, o Brasil é o único país do mundo que tem isso. Cuba tem, mas numa uma formatação diferente, todos os cidadãos cubanos têm acesso à odontologia, mas numa formatação bem diferente do que tem aqui no Brasil. Isso, aí puxando a sardinha para o meu lado, como eu sou dentista, né, e o meu estudo é sobre saúde bucal no Brasil, então, já que você puxou o gancho, só... Por favor, fique à vontade. Isso é bastante importante, assim. E eu acho que tem muita gente que nasceu, né, no pós-SUS, digamos assim, como meu filho, ou o Robert, ou outras pessoas, assim, que nem consegue dimensionar o que era o antes do SUS e o agora. Parece que o SUS sempre assistiu e que o acesso sempre foi para todos, né? E é importante a gente pontuar que não, que o acesso não era para todos, né? E que isso era uma grande dificuldade para a maioria da população brasileira pré-SUS, né? Perfeito. Sabe o que que eu lembro, você falando assim como cirurgiã, enfim, dentista, saúde bucal, eu lembro, talvez você não, é mais nova que eu. Então, antes, nos cinemas, que a gente ia nos matinés, ou nos cinemas, tinha o Canal 100. O Canal 100 mostrava os melhores lances dos jogos no Maracanã. E o Canal 100, na época, as pessoas tiveram alguma dúvida, é só tentar acessar aí e ver. O Canal 100 fazia questão e passava na tela os jogadores, o Vigelino, o Pelé, aquele Admir da Guia, os caras fazendo a jogada, e quando saía algum gol, a torcida gritando, a câmera pegava exatamente nos banguelas. E todo mundo ria, você veja como que era a visão disso, né? Entende? pegava justamente nos banguelas e todo mundo dava risada. Então, e daí surgiu, na época, hoje já acredito, não sei, não é minha especialidade, eu peço para você. Antigamente, o Brasil era dado como o país dos banguelas, né? Hoje ainda é isso ou não? Eu acredito que ainda sim, né? O país, o Brasil é, foi, e ainda é, infelizmente, digamos assim, o país dos banguelas, digamos assim. Porque, na realidade, se for falar de estruturação da saúde bucal, a gente vai ter que puxar um pouquinho da estruturação do SUS em si, né? Veja, o SUS surge de um processo longuíssimo de movimentos populares, de lutas populares, para um sistema universal de saúde que todos tivessem acesso, mas ele, o período em que ele foi formulado, que ele foi instituído pela Constituição de 88, era um período de redemocratização, era, digamos, um período favorável. O SUS constitucional que está na Constituição é um, é o que a gente quer, né? O que os movimentos populares continuam lutando até hoje. Ele nunca se efetivou, né? Por questões que a gente pode discutir mais tarde, de financiamento, de mudanças de governo, a gente teve aí 14 anos de governos populares, 15 anos de governos populares e progressistas, que o SUS ganhou muito, mas não ganhou suficiente, né? Porque, claro, são atores sociais que puxam para cá ou puxam para lá. Mas se a gente for ver, por exemplo, o SUS, que em 88 foi instituído, quando ele foi formalizado, digamos assim, as primeiras leis que a gente chama de leis orgânicas em 1990, que é 8080, 8142, elas, a gente já está no governo Collor, que é um cenário político extremamente desfavorável. Então, veja, a saúde bucal, e esse foi tema do meu estudo do mestrado, a saúde bucal só foi ser normatizada a partir do ano 2000, 12 anos depois, dentro do SUS, né? 12 anos depois da instituição do SUS. Então, a gente não corre atrás do prejuízo de desigualdades sociais em pouco tempo, né? O meu estudo, o recorte do meu estudo era especificamente a última década do SUS, de 2009 a 2018, a terceira década do SUS, desses 30, hoje, agora, 33 anos, né? Hoje, inclusive, faz 33 anos, o SUS. A gente não corre atrás desse prejuízo em pouco tempo, né? O SUS é um jovem, né? E a gente tem muito, e a nossa expectativa, depois dos governos progressistas, é que a gente continuasse nesse ganho. E o que a gente tem visto nos últimos 10 anos, principalmente a partir do golpe de 2016, é um desmonte imenso do SUS. Então, infelizmente, a gente não conseguiu correr atrás de todo o prejuízo de ainda ser o país dos vanguelas, embora, sim, claro, a gente tenha avançado muito nas questões de saúde bucal dentro do SUS. Perfeito. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Luiz Carlos Heleno. O atual governo promove um desmanche da política de saúde e sinaliza, ameaçadoramente, com privatização. Nós vamos falar mais para frente aí. Isso acarretaria um descontentamento e sofrimento das camadas vulneráveis da sociedade? tentando enxergar uma salvaguarda? Você não acha que o governo estaria dando um tiro no pé eleitoralmente falando? Se você quiser responder essa pergunta, depois nós passamos para essa pergunta do Carlos Heleno. Eu vou deixar aqui para... Olha, Carlão, eu adoraria que fosse. Eu me questiono muito com a pandemia, a gente vê o SUS se popularizou, digamos, no sentido assim, você vê muitas pessoas falando do SUS, eu apoio o SUS, vivo o SUS, a gente vê, sei lá, Lulu Santos indo vacinar e dizendo vivo o SUS. Eu me questiono até que ponto, isso é claro, é importante, mas até que ponto isso realmente reverteria para a população em geral estar lutando pelo SUS. Veja, eu acho que a propaganda na mídia, a propaganda política é muito forte e, por exemplo, a visão que as pessoas têm do SUS hoje, que é ineficiente, que não funciona, muito naquele pensamento do NPS, do INAMPS, né, transpôs para o SUS, então, o que a gente vê na TV, a gente tinha conversado sobre isso até, né, Chicão, o que a gente vê é, o que aparece de notícias do SUS? Aparece que o SUS não funciona, fila no hospital, falta disso, falta daquilo, roubo daquele outro, etc e tal, então, assim, eu acho que o governo vai fazer, tem feito uma lavagem cerebral, digamos, na população, uma propaganda política tão forte, de que há outras alternativas em que seria, o acesso seria melhor. Então, eu acho que lives como essa e discussões como essa são para a gente tentar fazer e popularizar essa discussão de que o SUS é muito mais do que um sistema de saúde, é uma questão de retaguarda de direitos, de cidadania, de uma série de coisas, né, então, eu torço para que o Carlão esteja certo, mas eu ainda assim tenho o pé atrás pelas questões de propaganda, de mídia e governo em relação ao SUS. Perfeito, perfeito, vamos para frente aqui. Lara, claro, junto aí com a forma desastrosa, né, que o governo federal vem enfrentando desde o início a pandemia no Brasil, né, surgiram e ainda surgem publicações nas redes sociais sobre a quem cabe a responsabilidade para o enfrentamento à COVID. Aos governos estaduais e municipais, essa responsabilidade foram apontadas por Bolsonaro que esses, que os governos municipais e estaduais são os responsáveis. O SUS, me corrija se eu estiver errado, parece, né, que está presente praticamente em 100% do território brasileiro. A quem cabe, de fato, o comando do SUS aos estados, aos municípios ou ao governo federal? Ou quem tem a maior responsabilidade sobre o SUS? Veja, a Constituição de 88, ela determinou a descentralização das ações e serviços de saúde, que antes eram centralizadas no INAMPS, né, no Instituto Federal. Então, assim, deu-se uma força muito grande para a municipalização, então, para os municípios das ações e serviços de saúde. Então, hoje, as ações e serviços de saúde, como, por exemplo, a vacinação, o atendimento médico são executados pelos municípios, né, os estados dão retaguarda, agora, o que a gente não pode tirar é uma coordenação do governo federal, né, é o governo federal em todas as ações e serviços de saúde, inclusive, porque o governo federal até então é, ainda hoje, o maior financiador do sistema de saúde, né, vem diminuindo essa parcela de financiamento tripartite, então o SUS é financiado por municípios, estados e pelo governo federal. O financiamento do SUS no grosso, maior, é feito pelo governo federal, mas também por estados e municípios, mas a coordenação do SUS é nacional, então, essa é uma responsabilidade do governo federal, né, inclusive porque a compra, especificamente em relação às vacinas, por exemplo, de, 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 covid, né, a compra é feita pelo governo federal, e isso não foi feito, né, então, assim, que o governo federal tem se eximido de, 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 de coordenação da, da, do combate à pandemia, a gente não tem nem que discutir, né, isso está claro, daí eu até ia brincar, nem precisava nem de CPI para ver isso, né, embora seja importante a instituição da CPI, mas está claro para todo mundo que não tem coordenação nacional, né, você mesmo falou da questão do Pazuello, por exemplo, né, o, como é que a gente tem um ministro da saúde nomeado, que, que declara publicamente que não sabia o que era o SUS, então, pensa no tamanho do absurdo disso, né, que era um general, sem formação na área, etc e tal, então, aí já está dado o que, o que é esse governo, né, o que é esse desgoverno, digamos assim, né, mas a, 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 a coordenação é federal, deveria ser federal, eu acho que os estados e municípios estão se virando, né, como podem. Perfeito, deixa eu falar para quem chegou agora aqui, para quem chegou agora, eu estou falando aqui com o Lara Kubis, ela é cirurgia dentista, mestre em saúde coletiva e é trabalhadora do SUS há 15 anos, é também militante da rede feminista de saúde, e nós vamos para frente aqui, então, cerveja só, tanto, tanto, aqui para baixo, Lara, o SUS atende somente pessoas pobres, menos favorecidas, ou atende também as classes mais, assim, abastadas, né, teria um percentual, será que chega aí a 20, 30%, o pessoal das pessoas mais abastadas que fazem uso do SUS, até, não sei, evidentemente, se você tem esse número aí, né, mas, mas ele atende somente pessoas mais pobres, ou ele, ele é aberto para todos, né? Então, Chicão, na realidade, eu acho que tem uma confusão que a gente faz, inclusive, eu estava lendo uma matéria hoje do Drauzio Varela falando disso, então, veja, é um médico que entende bastante, né, do sistema de saúde, e ainda assim tem esse ranço, digamos, ou essas falhas da gente falar do SUS como assistência. Vamos dividir que o SUS não é só assistência de saúde, e quando a gente fala de assistência de saúde, novamente, a gente está falando de acesso a consultas, exames, internamentos, quando você está doente, digamos assim, ou precisa monitorar a sua saúde por algum fator, né? Não existe como viver no Brasil sem usar o SUS. Toda a população brasileira, qualquer pessoa que more aqui no Brasil, usa o SUS. Então, essa fala, eu não uso o SUS, é mentira, né? Não tem como viver no país sem usar o SUS. Todos os medicamentos que você compra na farmácia, que você toma, são monitorados pelo SUS, tem SUS ali. A água que você toma banho, tem SUS ali. O supermercado que você compra a tua comida, o restaurante, por mais chique que seja, tem SUS ali. O SUS está em absolutamente tudo. Não tem como você viver um dia da tua vida dentro do Brasil sem usar o SUS. Então, o que tem sido feito, e a gente pode falar disso e discorrer mais, é essa, essa doutrinação, digamos assim, dos governos, de alguns governos, de que o SUS é o sistema pobre para pobres. E isso não é verdade. Então, o que a gente tem, e isso que você fala aqui, parcela da população usa o SUS, né? Isso é muito dinâmico. Primeiro, porque a parcela, a gente sempre vai analisar, a parcela SUS dependente, né? Mas aí a gente vai ver, daquela unidade de saúde, eu falar de uma unidade de saúde, como, por exemplo, aqui em Curitiba, Campina do Siqueira, que é aquela unidade que fica próxima ao Parque Bariguí, né? Que pega ali Bigorrilho, Moçunguê, áreas mais nobres da cidade. Qual é a parcela SUS dependente ali? É 30, é 40% da população? Mas se eu for lá para o Sabará, qual é a parcela SUS dependente no Sabará que usa a unidade de saúde, os serviços de saúde, né? Falando especificamente de assistência. E outra coisa é que diante de uma crise econômica, e essa é uma contradição que a gente está vivendo, há uma evasão dos planos privados de saúde e a parcela da população SUS dependente aumenta muito, né? Então, assim, a gente falar qual era a parcela de SUS dependente no país há cinco anos atrás e qual é hoje diante de uma crise econômica e desemprego de milhões de brasileiros. Então, essa questão é muito dinâmica, né? Qual parcela da população que usa o SUS, SUS dependente para assistência, né? Em um período da história ou uma região do país. O meu estudo tinha um recorte, por exemplo, nas macro-regiões brasileiras. Então, a gente falar qual é a parcela de SUS dependente na região sul, região sudeste ou região norte, nordeste, é completamente diferente você discutir esses dados, né? Perfeito, perfeito. Enquanto você falava, eu compartilhei aqui para que as pessoas vejam, né? Eu peguei uma matéria aleatoriamente, assim, quando você falava eu fui procurar na internet. Se você afirma que não utiliza o SUS, você está enganado do que você acabou de falar. E essa matéria aqui, ela está. Se você pode se dar à luz de morrer aos 80 anos em decorrer essa decompicação de Alzheimer, é porque não morreu de diabóia antes de um ano de idade. de sarampo aos 5, até eu vou aqui, vou ler só esse parágrafo aqui. É porque não morreu de diarreia antes de um ano de idade, de sarampo aos 5, de tétano aos 9, de surto de meningite aos 13, de cólera aos 20, em decorrência do HIV ou cifres aos 25, de acidente de trabalhos aos 30, de picada de cobra ou escorpião aos 35, de tuberculose aos 40, de câncer de boca ou pulmão aos 45, de sequela de tênia aos 50, de infecção alimentar aos 55, de dengue aos 60, de câncer de colo de útero aos 65 ou de gripe aos 70. Veja só a importância do SUS, né? A importância do SUS para todo o Brasil, né? Nessa questão, Chicão, desculpe te cortar, eu acho muito importante a gente pontuar... A estrela aqui é você que é entrevistada. Eu acho interessante a gente pontuar que os índices de saúde no Brasil melhoraram imensamente após a implantação do SUS, né? Então, todos os índices de mortalidade infantil, de mortalidade em geral, aumento da expectativa de vida, né? E que a gente tem vários estudos e esses estudos são muito importantes, do quanto, por exemplo, a EC95, que é a emenda constitucional 95, que é o teto dos gastos para as áreas sociais de saúde e educação, por exemplo, e assistência social, que foi implantada em 2016, que restringe os gastos do governo federal por 20 anos nessas áreas, já teve impactos na saúde. Então, em termos de mortalidade infantil, mortalidade materna, óbitos por questões evitáveis, já teve impacto esse desfinanciamento que teve, né? Então, isso é muito importante a gente pontuar o impacto que essas políticas de saúde causam na vida de toda a população. E outra questão que até a gente discutiu em outra live era a questão, por exemplo, da vacinação para a COVID, da privatização da vacinação da COVID. As pessoas não conseguem entender, e isso a gente pode discutir não só aqui no Brasil, enquanto classes mais socialmente favorecidas, né, mais abastadas querem ter acesso à vacinação, as pessoas não entendem que a vacinação é um impacto coletivo. Então, se você não morreu de sarampo é porque há um programa que o SUS é exemplo, que é o PNI, o Programa Nacional de Imunização, né, de vacinação, que é exemplo no mundo inteiro. O Brasil era exemplo para o mundo inteiro quanto à imunização, vacinação da população, né? Então, se o teu filho não morreu de sarampo, como diz ali o texto que você colocou, é porque o SUS, você pode ter muito dinheiro e ter vacinado o sarampo numa clínica particular, mas o teu filho não morreu e não pegou porque toda a população brasileira estava vacinada por quem? Pelo SUS. Então, essa questão não adianta, as pessoas têm que pensar, ah, mas se fosse privatizado, eu podia, eu tenho dinheiro, ir lá e comprar a vacina de COVID. Sim, meu amigo, mas não adianta se a população não estiver vacinada, né? Então, eu acho que a gente tem que sair dessa visão do individualismo e pensar coletivamente, saúde se pensa coletiva, né? Legal, legal. Deixa eu ver aqui mais algumas participações, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, o Luiz aqui, Celso Giovenardi, boa noite, Chicão, Guarapari, Espírito Santo, um abraço para você aí, Celso Giovenardi. Esse cabra aí, ele faz cada prato, está sempre postando no Facebook aí, show de bola. Abraço aí, primão. Legal, aqui, Robert de Almeida Marques. O que você acha que dificultou muito o plano de vacinação no Brasil, além do fator negacionista do governo federal? Faltou gestão e preparo pelos estados e municípios também? Como o SUS saiu de exemplo em vacinação para vergonha? Olha a pergunta, show de bola aí. Quer responder? Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver mais umas aqui. Juliana Rocinho Albonetti, precisamos lutar pelo SUS. Lara é uma valorosa militante da saúde pública e também do movimento de mulheres feministas. Olha aí, legal, muito bacana. Clarissa Lima, existem certos procedimentos médicos complexos que só são feitos pelo SUS, como certos transplantes. Nós vamos chegar também nesse assunto. Palmeira Donda, como a pandemia da COVID ficou muito clara para quem quiser ver, que o SUS é indispensável, por isso precisa ser defendido por todos os brasileiros. Haja vista o número de vagas de internações em hospitais públicos, que é muito maior que nos hospitais privados. E o Celso Giovernardi, obrigado, primo. Legal. Então, esse aqui, essa pergunta aqui, o que dificultou o plano de vacinação no Brasil e tal? O que você... Veja, eu acho que a gente tem um cenário mundial bastante desigual em todos os sentidos, mas que está escancarado nessa pandemia, né? Que é o fornecimento, por exemplo, de doses, e a gente está discutindo, por exemplo, hoje o Biden se posicionou favorável à quebra de patentes das vacinas. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem de 80... Muito importante esse posicionamento do Joy, né? extremamente importante, né? A gente tem hoje 80, 90% das vacinas já fabricadas e distribuídas no mundo para os países mais ricos, Europa, Estados Unidos e Canadá, Austrália, alguns países, digamos, desenvolvidos. E, sei lá, 10% distribuídos para países periféricos. Então, essa é uma grande discussão, né? A quebra de patente influencia diretamente nisso, né? Então, a gente não... Eu acho que a gente tem que discutir enquanto América Latina, enquanto países periféricos, África, América Latina, essa questão e isso está sendo discutido pela OMS. Porque, assim como eu acabei de falar, por exemplo, que a população, digamos, mais rica quer ter acesso à vacina comprando privadamente, a gente tem essa situação também globalmente, né? Que os países mais ricos... Eu vi gente, por exemplo, do campo progressista, digamos, de esquerda, publicando, nossa, parabéns, Canadá, que comprou cinco vezes o número de doses para a sua população. Desculpe, mas puxa, que merda, né? Tipo, que droga. É uma merda mesmo. Isso não é para aplaudir, isso é para xincalhar, né? Se ele comprou cinco vezes, duas vezes, o número de vacinas para a sua população, ele está tirando de alguém, porque há um limite de fornecimento de vacinas para o mundo como um todo, né? Então, veja, por exemplo, o México fez a tarefa de casa, comprou as vacinas que precisava para vacinar toda a sua população. Ele recebeu em torno de dois a quatro por cento do que tinha comprado. Então, a gente tem uma limitação de produção para vacinação da população mundial como um todo, mesmo que os governos federais, óbvio, a gente não vai eximir o que o nosso governo, o desgoverno, fez, né? Então, assim, diante de um cenário tão desfavorável da vacinação, a gente tem um governo negacionista, né? A importância de um governo que apoie as medidas de lockdown, por exemplo, que a gente não teve lockdown no Brasil, acho que era Araquara e Olhe Lá, né? A gente, por exemplo, em Curitiba, não teve, o que a gente teve não foi lockdown, né? Foi uma restrição de atividades delimitadas, às vezes mais, às vezes menos, e acho importante a gente pontuar, porque também fica muito no imaginário da população, que vacina vai resolver tudo, e não vai, né? A gente precisa ter vacina associada a outras medidas, né? Distanciamento social, lockdown, higiene de mãos, uso de máscaras, por muito tempo ainda, né? A gente não sabe como as vacinas vão se comportar, como a imunidade vai se comportar a longo prazo, então, e essa pandemia vai longe, então, eu acho, respondendo o Robert, enfim, né? A gente era exemplo em Plano Nacional de Imunização, mas a gente tem hoje um cenário de vacinação restrita, né? De produção de vacinas restritas, somado ao fato de ter um governo negacionista que refuta a compra de vacinas quando lhe é ofertada, que tem uma quebra de patente aí de parceria da Fiocruz, da Butantan, com outros países, né? Em parceria com a Oxford, por exemplo, ou com a China com a Coronavac, e que a gente tem limitações de produção, e a gente tem, por exemplo, financiamento, isso já saiu uma matéria, que o Bolsonaro cortou boa parte do financiamento da Fiocruz em plena pandemia, então, claro, soma tudo, né? Mas eu acho que o principal responsável, com certeza, no sentido da gente estar nessa situação caótica hoje, com mais de 400 mil mortos, sim, é o governo federal e é o desgoverno do Bolsonaro. Perfeito, eu vou compartilhar aqui, só para, você falou, né, daquela, que o Biden, o Joe Biden, presidente americano, né, dos Estados Unidos, enfim, olha aqui, a OMS fala, Biden apoiar quebra de patentes, de vacina, é monumental contra a Covid, e o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, aí, se opondo à quebra de patentes, ainda atendendo as orientações ou as ordens do Trump, que o Trump dava a ordem para a família Bolsonaro, para o presidente, e ele cumpria a risca, né, então, está aqui, você vê, o Ted Zaldanon aqui, que ele é o diretor-geral da OMS, o diretor-geral da OMS, Ted Zaldanon, disse, disse na quarta-feira, que o plano do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de apoiar uma proposta de renúncia aos direitos de propriedade intelectual para impulsionar a produção global de vacinas, foi, entre aspas, um momento monumental, diz ele aqui, um momento monumental na luta contra a Covid. Você veja só a importância que tem a palavra de um presidente, e, claro, Estados Unidos, a potência mundial para o mundo é importante, agora no Brasil, a palavra do presidente serve, claro, aqui para os brasileiros, não é uma potência mundial, os americanos, mas se o governo, se o Bolsonaro fala uma abobrinha, essa abobrinha vira um abobrão, vira uma lavoura de abóbora, né, ele negando, não usa vacina, hoje chegou e disse que quem é contra a cloroquina é canalha, por quê? Porque o Tachi disse que teve problemas lá em relação à cloroquina com ele, etc., e tudo, então, olha as colocações de um presidente da república, né, e a importância que tem a palavra do presidente da república, não é verdade? Sim, sim, claro, a postura desse governo em relação à pandemia e em relação a N outras coisas é extremamente lamentável e assustador, né, ter um presidente dizendo diante de 400 mil mortos ou na época 30 mil mortos e daí não sou coveiro, quer dizer, é estarrecedor, né, a gente não tem a mínima da mínima da apoio e condução que deveria ter, né, e daí ele tem esse persecutório, digamos assim, então, nem os ministros da saúde, por mais ruins que sejam, na minha opinião, todos os ministros que compuseram esse governo, o Mandetta, o Taj, o Pazuello e agora o Queiroga, é ele que conduz, né, eles não têm autonomia nenhuma, né, na pasta para fazer as ações que deveriam ser feitas, né, então é desesperador, a gente realmente está numa situação que eu não vejo perspectiva se o Bolsonaro continuar no governo, né, na condição da pandemia é desastrosa e não tem como melhorar diante do Bolsonaro ainda no governo, no comando, digamos assim, do governo federal. Perfeito, perfeito, bem, você falou já sobre o financiamento do SUS, quais as fontes, estados, municípios, governo federal, nós estamos quase, chegando quase ao final do nosso programa, eu tenho mais duas perguntinhas, olha, quase uma hora, em meados de 2020, ano passado, enfim, um grupo de deputados iniciou aí estudos visando a modernização do SUS, não sei, modernização do SUS, qual a sua opinião sobre essa modernização e o que implicaria ou implica essa tal de modernização do SUS? É uma privatização, o SUS já está, é uma ideia para privatizar, ou ele já está um tanto privatizado, como é que você vê isso? Antes, deixa eu ver a participação aqui, de, 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 Clarissa Lima, olhando para o futuro, a pandemia vai ajudar a conscientizar a população quanto à importância do SUS? bem, então, o que que, o que que, qual a sua opinião sobre, sobre essa modernização do SUS? Daí já pode responder junto essa Clarissa aí, Clarissa Lima, né, que ela faz essa pergunta aqui, tá legal? Fique à vontade. Chicão, na realidade, como eu falei, o SUS, desde a sua criação, transcorrendo aí essas três décadas, passou, por, assim como outros setores, passou por, né, instabilidades políticas, então, o SUS, quem era o SUS no governo do Collor, quem foi no governo da FHC, quem foi no governo do Lula, da Dilma, do Temer, né, e agora do Bolsonaro. Então, é, está sujeito, digamos, a essas oscilações políticas, né, perdas, muitas perdas e, e ganhos, né, a Clarissa mencionou, por exemplo, a questão de se vai ser mais valorizado, eu falei anteriormente, que eu acho que, torço para que sim, para que pessoas que não sejam da área da saúde, ou não sejam, né, profissionais de saúde, trabalhadores envolvidos com o SUS, como a Palmira falou, tenham essa conscientização e o SUS passe a ser, né, uma conquista e que todos lutem pelo SUS, né, agora, em relação à modernização do SUS, como essas instabilidades, o SUS teve mais para cá ou mais para lá, perdendo e ganhando ao longo das instabilidades políticas brasileiras dos últimos 30 anos, né, de vigência do SUS, toda a sua vida, digamos assim. Então, assim, se a gente for analisar, por exemplo, você tinha mencionado o SUS está no Brasil todo, sim, o SUS está no Brasil como um todo, em todos os municípios brasileiros, falando de assistência, sim, está em todos os municípios brasileiros, né, mas a gente não conseguiu avançar, talvez, e isso depende muito da questão do financiamento e o SUS sempre foi cronicamente subfinanciado, isso também é motivo de ENES, estudos antes do teto da morte de 2016, da EC95, a discussão do subfinanciamento do SUS já vinha sendo discutido. Então, a gente precisava, por exemplo, implantar redes de detenção, que a gente chama, então você começa a ser atendido aqui, daí você é encaminhado para lá, depois você é encaminhado para cá, conforme você vai caminhando no sistema de saúde. A gente não conseguiu avançar devido ao subfinanciamento na instituição de uma rede de atenção para consulta especializada, por exemplo, a gente precisava. No caso da odontologia, por exemplo, quando foi implantada a Política Nacional de Saúde Bucal em 2004, todos os setores, todos os serviços de atenção secundária, então atenção especializada, são públicos. Mas no caso da saúde em geral, a grande maioria é setor privado. então a gente tem, por exemplo, hoje aqui em Curitiba, o HC, o HT, que são públicos, né, são nossos, são do SUS, da rede do SUS, que oferecem consulta especializada, ou no caso de atenção terciária, que é atenção de alta complexidade, hospitalar, alto custo. A gente não conseguiu avançar nessa instituição de uma rede de atenção pública. Então, hoje, se você for, né, resumindo assim, o Brasil é, tem o maior sistema público e universal de saúde do mundo, são 200 milhões de brasileiros, né? A gente aplica 3% do PIB, pequeníssimas variações, 2.8, 3.1, 3.2, em geral, 3% do PIB brasileiro é aplicado no SUS. Países, como Inglaterra, Canadá, Espanha, aplicam em torno de 10% do PIB em saúde. Então, a gente já parte de uma defasagem imensa, e daí já caracteriza o subfinanciamento do SUS, muito agravado pela emenda constitucional 95, né, em que o governo federal, que era o principal financiador, meio que se retira de campo e corta aí o financiamento, né? E daí, casa com a pandemia, né? Você está cortando as pernas do SUS e vem uma pandemia. Então, isso é desastroso, né? Então, o que acontece, por exemplo, quando eles falam de modernização do SUS, me dá uma outra gastura que eu tenho é quando o pessoal progressista também fica aplaudindo a Luísa Trajano. Nossa, ela quer vacinar todo mundo. Primeiro que eu sou comunista, então eu não acredito em bons capitalistas, né? A Luísa Trajano, em todas as entrevistas dela em que ela fala do SUS, ela fala que o SUS falta gestão. Não, minha amiga, não falta gestão no SUS, falta financiamento no SUS. então essa, se você for fazer análise do discurso, esse discurso da Luísa Trajano de que falta gestão no SUS, é o mesmo discurso de todos aqueles governantes que querem modernizar, que é um sinônimo de privatização para a gente, para os nossos suzistas, é privatização. E eu acho uma coisa muito importante a gente colocar, é que o SUS, uma das bases, dos pilares do SUS é a participação popular. Então o SUS tem lá na lei 8142, que é a lei fundante do SUS, a participação popular através dos conselhos de saúde, que vão ser municipais, estaduais e o conselho nacional. O SUS nasce da mobilização popular e ele tem que estar no seu cerne a participação popular. Veja, tanto a emenda constitucional 95, que foi a aprovação da emenda constitucional 95, foi aprovada pelo então ministro da saúde, que era o Ricardo Barros, então é um cara que estava lá lutando contra o SUS, comemorando a queda do financiamento. E, na dúvida, sempre escute o que os movimentos populares que lutam pelo SUS estão falando e principalmente o Conselho Nacional de Saúde. Conselho todos a seguirem a página no Facebook ou nas redes sociais, ou seja lá o que for, do Conselho Nacional de Saúde, que é formado por 50% de usuários do SUS. Então, o conselho foi contra a aprovação da EC95, o conselho é contra esses planos de modernização do SUS, né, então, se o Conselho Nacional de Saúde está contra, seja certo que tem caroço nesse angu, né, então, esse plano de modernização do SUS, na verdade, é uma forma liberal, né, um liberal de dizer que o SUS não tem gestão, que é o discurso da Luísa Brajano, da Boazinha lá, né, da capitalista tão Boazinha, que fala que não tem gestão no SUS, que é o mesmo discurso do Rodrigo Maia, quando ele coloca essa pauta na Câmara Federal para falar de modernização do SUS, também falta a gestão, mas ninguém discute, né, nos governos a questão do financiamento do SUS, da incapacidade do SUS se solidificar por falta de financiamento, muito por falta de financiamento. Perfeito, perfeito, deixa eu ver aqui, na minha página pessoal está Juliana Heleno, Robert de Almeida Marques, Álvaro Giovenardi, lá de São Paulo, Cláudio Miller, Celso Giovenardi, já falei, Jorge Andrade, Ana Adélia, e tem mais um outro pessoal aqui, você falou sobre o Rodrigo Maia, colocou na pauta, e eu achei a matéria aqui, como está falando também, que aqui a gente é entrevistador, computador, cameraman, e de tudo um pouco. Então, é o seguinte, olha aqui, aquela matéria que eu falei foi em 2020, está aqui, julho, 24 de julho de 2020, Câmara prepara projeto para modernização do SUS, e está aqui, o carão do Maia aqui, aí ele dizia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na época, então presidente, afirmou que um grupo de parlamentares tem que ser debruçado, olha só, tem que ser debruçado, como a gente, fazendo assim um esforço danado, né, sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, deixa eu ver, nova notificação, para preparar um projeto de lei, o objetivo é modernizar o sistema que abriga a rede pública de saúde do país, disse ele naquela época. então você veja só, os caras estão tentando mesmo privatizar o SUS, né, deixa eu ver aqui mais duas participações. Nessa questão, Chico, eu acho importante a gente falar que o SUS, né, e é muito importante esse ponto, por exemplo, que a Clarissa colocou, se essa mobilização, que é uma coisa que eu me questiono mesmo, se essa fama instantânea do SUS decorrente da pandemia, digamos assim, vai resultar em uma população envolvida na luta pelo SUS, pela saúde pública, né, acho importante a gente falar, o SUS sempre esteve sujeito, desde a Constituição de 88, às interpéries, né, às oscilações políticas, né, então às vezes melhor, às vezes muito pior, como nesse momento que nós estamos num momento absolutamente crítico, né, de desfinanciamento, de golpes, contra o SUS. Veja, a questão, por exemplo, dessa modernização que você colocou aí do Rodrigo Maia, ela já tinha sido discutida lá na época do Ricardo Barros, do governo Temer, com os planos privados de saúde, e é importante também, muito importante, a gente falar, por exemplo, você falou da OMS, da quebra patente que o Biden está apoiando, mas saber quem é a OMS e quem é o Banco Mundial num cenário de saúde global, né, então, a despeito do assédio, digamos, do Banco Mundial, o SUS foi implantado, né, o Banco Mundial vem assediando os governos brasileiros desde então, e através de N cortes internacionais também, para que o SUS seja um governo, um sistema pobre para pobres, então, que cobrisse, por exemplo, uma parte de questões para acesso das populações pobres, digamos assim. Então, essa questão, esse tensionamento, e por isso que é tão importante a mobilização popular, tanto dos movimentos sociais susistas, digamos assim, quanto da população em geral, eu, você, toda a população, todos que estão nos assistindo, lutar pelo SUS, né, que o SUS sempre está sofrendo ataques. Às vezes, a gente está mais vulnerável, e tem coisas que passam, e são muito tristes, mas a gente tem que lutar, né, tem que continuar na luta. Perfeito, você falou sobre o Ricardo Barro, na época eu puxei a matéria aqui, e trouxe para cá, em novo... Ele chamava de planos populares de saúde, né, planos acessíveis. Em 2017, está aqui, publicado em 26 de 1 de 2017, eu vou até aumentar aqui para... Também não passou, Chicão, por mobilização popular, isso, não passou por mobilização popular. Então, veja só, aqui, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Em novo ataque ao SUS, Ricardo Barros manda a Agência Nacional de Saúde avaliar planos acessíveis. Só vou ler esse parágrafo, porque é chamadinho. Com a finalidade de demonstrar serviço ao mesmo tempo em que acelera a sua proposta de privatizar a saúde, medida vem em meio à avalanche de notícias sobre a demandada de clientes dos planos privados e tal. Entende? Então, realmente, você lembrou bem aí que isso aí vem de longe, né? Sim, sim. O SUS está sujeito a essas oscilações políticas, esses ataques políticos. Eu acho importante, a gente começou falando da CPI, do xenocídio, digamos assim, e quem é o Congresso Nacional. a gente fala de bancada da bala, do boi, mas é importante falar da... Da bala, do boi e da Bíblia. É. E tem uma bancada forte e o Mandetta é proveniente dessa bancada, que é a bancada da saúde. Que é extremo, que representa interesses de grandes corporações internacionais, inclusive, para a privatização da saúde brasileira. Então, quando isso vai para o Congresso, cada vez que chega uma proposta dessas, seja na mão do Barros, naquela vez, seja pelo Maia, digamos, quando ele fala dessa questão da privatização, da modernização, né? Disfarçada. A gente está falando de uma bancada que está representada dentro do Congresso Nacional e que pode fazer emendas constitucionais, como aconteceu com o Teto da Morte, né? A EC95. E podem, sim, aprovar isso. Então, o quanto é importante a mobilização popular, que a gente resista a esses governos neoliberais, né? Esses governos que destroem tudo, né? Como o governo Bolsonaro está fazendo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Celso Giovenalos, parabéns, Natália Pasternak. Essa moça, Lara, muito inteligente, hein? Diz o Celso Giovenalos. e o Luiz Carlos Zeleno aqui fala, ótimo debate, descontando a minha cumplicidade. Lara tem o olhar atento para todos os desafios do SUS e seus desafios do futuro. Vamos junto. É isso aí. É isso aí mesmo, né? Bem, então, você falou alguma coisa também, claro, né? sobre o atendimento de média e alta cumplicidade, que é uma deficiência sentida no SUS. Quais seriam os motivos dessa deficiência? Você já falou alguma coisa sobre isso, mas quais seriam, por exemplo, ressonância, exames, outros, importantes aí, que não são fáceis de serem, da população conseguir, de uma forma tão rápida. Às vezes, tem que apelar para um vereador, normalmente para o vereador que já faz o cadastrinho ali do cara para lá na próxima eleição e pedir o voto. Eu tenho que conseguir, eu consegui aqui, agora você tem que votar em mim, a família inteira. Então, quais seriam essas deficiências? É uma má vontade do governo? Você falou primeiro que o Canadá e outros países investem 10% do PIB em saúde. O Brasil investe 3%, você falou, você imagine, o PIB do brasileiro é 7 trilhões, imagine, 10% seria o quê? 700 bilhões? Ou eu estou enganado na matemática? Sim. O que daria para fazer com tudo isso? na realidade, bom, essa conversa é longa, vamos até as 10 da noite, mas assim, tentando resumir, veja, é consenso no mundo como um todo que tem sistemas universais ou sistemas públicos de saúde em que o primeiro nível de atenção que a gente chama de atenção primária ou no Brasil atenção básica é... então seriam as unidades de saúde, por exemplo, ou que algumas pessoas chamam de posto de saúde, elas são responsáveis, isso é um consenso mundial, não é o SUS que está falando, né? Isso, as entidades, o MS, estudiosos do mundo como um todo, afirmam que o primeiro nível de atenção, 80, as unidades de saúde são responsáveis pela resolução de 80% dos problemas de saúde da população. quando você tem uma atenção primária, uma atenção básica, né? Um atendimento em unidade de saúde não resolutivo, digamos assim, que não resolve o problema de saúde daquela população, você encaminha para outros níveis e isso daí vai dando um represamento, né? Porque, claro, a atenção secundária, com atenção especializada que a gente fala, a oferta é menor, porque ela deveria teoricamente assistir, né? 20% dos problemas de saúde da população, que são aqueles que efetivamente precisam de atenção especializada, né? Só que se você for estudar, né? Se for analisar como você falou, os 3% do PIB brasileiro, de todo o financiamento do SUS, 16%, só 16% vai para a atenção básica. Então, veja, eu tenho 100 reais lá, 16 reais vai para a atenção básica, que tem que resolver 80% dos problemas da saúde da população. Claro que é uma menor complexidade, então o custo é menor, mas a gente tinha que focar no fortalecimento da atenção básica no Brasil. Isso aconteceu durante um período final do governo da FHC, principalmente durante o governo Lula, que teve uma expansão da rede de atenção, inclusive com os médicos cubanos, né? De acesso à atenção básica, né? Os sistemas de saúde estão estruturados assim, em que a atenção básica, atenção primária, o primeiro encontro que você tem com o sistema de saúde, tem que ser resolutivo, né? E no Brasil não se estruturou dessa maneira, quer dizer, a gente tem dificuldades, vou falar de novo do desfinanciamento, da gente, então tiram os mais médicos, né? Tiram os médicos cubanos, que eram essenciais para o acesso primário, primeiro, digamos assim, da população. E a gente tem uma cultura também, que é difícil desmistificar, e que médico bom é aquele que prescreve, que pede o exame, né? E eu acho outra, então assim, se não tiver, todo mundo tem que fazer ressonância, todo mundo, que eu quero dizer assim, será que efetivamente daí dá para a gente fazer uma outra live e falar de questões de acesso à saúde e prevenção, uma prevenção que é, por exemplo, mulher precisa fazer mamografia todo ano, todas as mulheres? Com certeza, vamos fazer uma outra live, sim. Essa discussão é muito longa. Legal, 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 vamos fazer assim. Lara, nós chegamos ao final do programa, já estamos aí com uma hora, passou tão rápido, né? E eu deixo aqui uns minutos para as suas considerações finais, para que você faça a tua despedida e também, evidentemente, que algum assunto que você gostaria que eu tivesse abordado e não abordei, que você fique à vontade para discorrer aí. É com você. Olha, Chucão, eu acho que do que a gente propôs e para ir divulgando essa questão de quem é esse senhor SUS, né? Esse nosso ilustre tão conhecido, mas tão desconhecido, eu acho que a gente aportou pontos bastante importantes e eu queria finalizar para quem está assistindo a gente e para cada um de nós que nós passemos a ser, eu acho que a pandemia despertou isso na população como geral, eu vejo bastante pessoas, né, que nem são da área da saúde falando, eu defendo o SUS, vivo o SUS, então isso dá um quentinho no coração e que fique para a gente dessa pandemia, digamos, ou, né, dessas lives e de N lives de vários militantes que estão na rede, que a gente realmente defenda o SUS e saiba da importância do SUS para toda a população brasileira, né, e que para a maioria da população brasileira é a única possibilidade de acesso à saúde, né, todos usamos o SUS, mas para assistência à saúde, o SUS é muito importante porque é a única possibilidade para a maioria da população brasileira, né, aqueles que não têm planos privados ou que não têm acesso ao pagamento privado de assistência à saúde. Então, lute pelo SUS. Chicão, está fechado o teu microfone. Ih, é verdade. Talvez não se era o meu que não estava te ouvindo. Às vezes acontece, eu falei, aqui tem que ser o entrevistador, o cameraman, o cara que segura, vê o celular. Então, o Robert Almeida Marques, muito bom o debate. Obrigado, tia Lara e Chicão. A gente que agradece a participação de todos vocês. SUS perpétuo, diz o diz o Celso Giovenardi aqui. Legal, Lara, eu agradeço imensamente por você ter aceitado participar desta live, você participar. O canal aqui está sempre aberto, eu vou convidar para outras lives aí, até surgir, o que você sugira uma pauta ou outra, também que você é mestre na questão de saúde coletiva, né, e agradecer a todos vocês que participaram conosco até agora. Ok? Um grande abraço a todos e eu peço, Lara, que você faça uma panca de modelo que eu estou fazendo a minha aqui, para que eu vou pintar, eu vou pintar, aí, ó. Opa, deixa eu passar aqui, quero ver, eu quero que venha os caracteres aqui, aí, ó. Vamos lá, atenção, um, dois, e já que eu vou pintar essa essa imagem. Valeu, Lara, muito obrigado. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, fica um prazer. Um grande abraço para você. Um grande abraço.